Boa noite a todos, eu sou morador do assentamento Elizabeth Teixeira e a minha vinda hoje aqui é em nome de todos morador do assentamento Elizabeth Teixeira e nós estamos há nove anos no assentamento Elizabeth Teixeira, não temos o mínimo, o direito de energia, né? para vocês podem ver que hoje, o calor que estava hoje, nós não temos o direito de tomar um copo de água gelada ali tem criança, ali tem idoso, tem pessoas que tomam insulina e precisa do mínimo, ou seja, um direito da gente aí uma pergunta que a gente faz, né? Quanto fica para colocar uma energia ali no assentamento? a gente vê o descalso, né? Com a gente, né? Então é essa cobrança que a gente veio fazer hoje em nome do assentamento das famílias, ali do assentamento Elizabeth Teixeira e também a gente pedindo que ali na rodovia Anhanguera já morreu a Tereza com a sua filhinha a gente cobra também uma passarela ali, nós precisamos ali de uma passarela porque tem a fundação casa, então esse é o nosso pedido nós estamos ali há nove anos, foi feita uma promessa para a gente e até então não saiu do papel essa promessa e nós aguardamos uma solução, né? somos seres humanos, né? tem crianças ali, velhinhos, inclusive o meu sogro que já faleceu, né? a gente comprava, quando dava, comprar gelo para poder manter a insulina dele gelada então a gente realmente está numa situação abaixo da miséria mesmo então aí fica também um convite para vocês que às vezes as pessoas questionam, falam, né? até perseguem sem conhecer então fica aí também um convite para vocês conhecerem o assentamento Elizabeth Teixeira ali tem pessoas de caráter, pessoas responsáveis tem pessoas de todos os tipos, como tem na cidade então a gente deixa esse convite para vocês e pedindo, reforçando me parece, eu não estou bem a par que já tem uma moção sobre a energia parece que um tempo atrás foi pedido também por um juiz em Piracicaba o pedido da energia elétrica então é reforçando esse pedido e olhem com carinho vocês assim, autoridades aqui de Limeira que tem, acredito eu, que tem um amor no coração olhem com carinho ali pela Elizabeth para as crianças para as pessoas que estão ali realmente precisando do mínimo que é um direito da gente a energia, não temos a energia elétrica então, por favor olhem com a gente por assentamento de forma especial nós sem ter condição nenhuma eu falo porque eu sou morador de lá e convido vocês para ir no assentamento Elizabeth Teixeira nós sem nenhuma condição conseguimos ainda produzir aqui para Limeira na situação a qual nós encontramos ali se vocês observarem o ano retrasado praticamente não choveu quase nada e a gente ali conseguiu ainda produzir para a cidade de Limeira nós queremos produzir bem mais nós temos sonho de produzir bem mais tanto para Limeira como para Paulínia como para a região mas para isso precisamos de ajuda né enquanto tanto dinheiro são jogado fora aí nós estamos ali precisando do mínimo que é uma energia elétrica hoje eu bebi durante o dia minha esposa que está ali e o meu irmão que mora lá também e as famílias que moram ali a água a água que nós bebemos lá dá para fazer café só para você ter ideia e às vezes é fácil falar do assentamento Elizabeth Teixeira mas o difícil é morar lá o difícil é permanecer no assentamento com a situação que se encontra então fica aí o pedido conclua por favor pode concluir então aí fica aí o pedido para a gente aí o descausa é muito grande se não me falha a memória também o juiz Piracicaba pediu uma ligação eu participei de uma reunião em São Paulo juntamente com os vereadores que aqui estão que a Ana da SPU falou o que que o que que impede de colocar energia no assentamento mas parece que tem algum alguma coisa sei lá sabe um jogo de empurra e nós está no meio então nós contamos com a as autoridades com o senhor pastor que é um homem de Deus com as pessoas que tem um coração que olha diferente para os seres humanos que a palavra do senhor fala que o amor de muitos esfriaria e nós está nesses dias acabou de nascer mais uma criancinha no assentamento lá vai ver a situação que essa criança mora obrigado obrigado obrigado